Música O jogo lá contra o Áudio foi muito difícil pela viagem, pelo retorno também, mas a gente está concentrado, trabalhou forte essa semana e vamos seguir aí com a busca dessa vitória com a força do nosso torcedor aqui no estádio de Santa Cruz. E é isso aí gente, espero que o torcedor compareça em massa para a gente ter a força deles e conseguir essa vitória aí. Música Música